A senhora Preta Gil, ela gravou um vídeo aí desabafando após ser diagnosticada com câncer no intestino no começo do ano, tá? Ela contou como sendo, como está sendo o início do tratamento contra essa doença. Vamos ver um pouquinho. Amores, como eu prometi semana passada, eu combinei com vocês de vir aqui semanalmente, contar pessoalmente pra vocês como eu passei a semana. Essa semana eu comecei meu tratamento, fiz quimioterapia durante três dias. É... momentos difíceis, mas muito reveladores. Eu não sei por que na minha cabeça eu coloquei que eu ia começar a ter efeitos colaterais daqui mais pra frente, mas quase que imediato. Quando ela começa a entrar e curar você, ela começa a agir. E aí tem os efeitos colaterais que são completamente controláveis pelos medicamentos, pelos médicos. Um enjoo, uma tontura, algumas coisas, enfim, que eu não quero ficar falando pra não assustar, porque é tudo realmente passável. A gente pode, enfim, passar por essa. Porque o que está vindo de cura, o que está vindo de melhor, vale muito mais a pena do que se apegar só aos efeitos colaterais ou às sensações ruins. Então eu acho que eu passei bem a primeira semana. Hoje eu vim fazer esse vídeo pra vocês, cortei meu cabelo, porque eu quis dar uma mudada. Soraya fez uma make em mim, pra eu vir aqui pra vocês mais bonitinha. E tô aqui pra dizer que eu vou vencer, que eu tenho mais certeza do que nunca que essa vitória já é minha. Eu tô muito grata a todas as mensagens que não param de chegar de todos os cantos desse mundo. As flores que eu recebo em casa, os presentes, o carinho, as pessoas que eu conheço, os meus amigos, meus fãs, minha família, as pessoas que eu não conheço e que também demonstram muito carinho por mim. Isso realmente faz a gente ter força, ter mais ânimo pra lutar. E eu tô com muito ânimo, com muita força pra lutar. Posso estar um pouco baqueadinha, mas faz parte. Faz parte do tratamento, faz parte do processo de cura. E em breve eu vou estar com aquela energia que eu sempre tive e que eu quero voltar a emanar e trocar com vocês. Ô, Pretinha, a gente tá aqui, ó, na torcida, né? Mandando todas as vibrações, as energias positivas aí pra você se recuperar logo, né? Vai dar tudo certo, a gente tá mandando muita energia, muita oração pra ela. Você veja, a Simoni já tá praticamente no final aí do processo. Terminou já o tratamento, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai sim, vai sim. Pode estar prestado.